Isso aí galera, estamos aqui na Autoelétrica do Simões O pessoal está todo assustado que eu vou fazer o vídeo e pôr no Youtube Olha o chefe lá, muito empresário, mega milionário da rede e dessa indústria vital Uma auto peça aqui, bem surtida, tem de tudo Vai instalar aqui o Interclima para nós aí no caminhão Aqui olha ali o técnico da empresa Tem 20 anos só de instalação de Interclima Já está depenando o bicho lá em cima, vamos ver o que vai dar Se pegar fogo aqui, tudo está em seguro Olha lá Vamos ver o que dá